Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa atividade do dia, tá? Hoje é quinta-feira, dia 30 de 4 de 2020. Hoje é o último dia do mês de abril, que é o mês 4, né? Nós estamos encerrando o mês de abril e nós vamos começar amanhã um novo mês, tá? Então, a tia vai estar mandando essas atividades de hoje no complementar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar comemorativa, que amanhã é o dia do trabalhador. Então, a tia vai estar mandando para vocês essas atividades que falam sobre o dia do trabalhador, tá? Primeiro de maio, que nós vamos iniciar amanhã o novo mês. Cinco, que é o mês de maio, tá? Então, nós vamos iniciar amanhã o novo mês, que se chama maio, tá bom? Então, a mamãe vai estar lendo para vocês e fala aqui sobre o trabalho. Como? Como que é legal ser trabalhado no dia do trabalho, tá? O que a gente vai estar falando aqui na mensagem? Sobre o dia do nosso trabalho. Então, a tia vai estar mandando e a turminha da Mônica que vai estar, a mamãe vai estar lendo para vocês o recadinho que eles querem passar. Lembra da nossa turminha da Mônica? Então, eles também trouxeram uma informação para vocês. Então, a tia vai estar mandando essa atividade sobre o dia do trabalho, que vai ser comemorado amanhã, tá? Depois que a mamãe lê para vocês, se vocês querem dar, vocês vão fazer mais uma atividadezinha. O que é? Aqui. De ligarem as profissões, tá? O que vocês vão fazer? Nesse lado tem quatro quadrados com imagens. Cada um representando o seu nome certinho, tá? O que está escrito lá? Primeiro retângulo, hospital. Segundo retângulo, escola. Terceiro retângulo, loja. E o último retângulo, banco. Aqui vocês vão observar, cada um está representando o nome correto da profissão. Combinado, meus amores, depois que vocês fizeram, vocês se sintam bem bonito e a mamãe vai estar colando no caderninho também, tá? Depois que fizeram isso aqui, a tia também vai estar mandando mais uma atividade complementar de matemática, que é sequência numérica, tá? Esse aqui tem a trilha dos amiguinhos. Você vai estar, já tem umas dicas. Começa pelo número um e assim vai, no meio dela, sempre indicando qual seria o próximo número. Aí vocês vão fazendo o número um até o fim também. Contado, meus amores, bom final de semana, bom filiado, feliz dia dos trabalhadores, dos papais, né? Para a mamãe também. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, que vai ser semana que vem. Beijo, fica com Deus. Amo vocês. Tchau. Tchau.